Agora a gente vai ao vivo a Itajaí conversar com a Dana Brocardo que vai falar sobre a Receita Federal que aprendeu 600 toneladas de mercadorias contrabandeadas e isso aconteceu no Porto de Navegantes. Dana Brocardo, uma ótima terça-feira para você, informação ao vivo é contigo. Olá, bom dia Zanotto, bom dia a todos. É isso mesmo, a Receita Federal que atua no Complexo Portuário do Itajaí-Açu, aqui entre Itajaí e Navegantes, apreendeu, reteve na verdade, 31 contêineres com vários tipos de mercadorias falsificadas, o equivalente a 600 toneladas de produtos, incluindo eletrônicos, celulares, acessórios e brinquedos. A carga está entre as maiores já interceptadas no país, com o valor estimado em 65 milhões de dólares. Os contêineres vieram da China a bordo de diferentes navios e chegaram ao Terminal Portuário de Navegantes no último mês. A Receita Federal não divulgou os portos de onde saíram os carregamentos, nem por onde os navios passaram, antes de chegar aqui. A carga pertence a diversas importadoras de diferentes estados do país. Há suspeita de que as empresas participem de um mesmo grupo que distribuiria os produtos falsificados no mercado brasileiro. As mesmas importadoras já tiveram cargas interceptadas em outros portos do Brasil no ano passado, como Santos e Itaguaí. Os envolvidos devem responder inquérito na Polícia Federal e também processo administrativo na Receita Federal. Depois de concluído todo o processo de investigação, esse processo administrativo, inquérito da Polícia Federal, todos esses produtos devem ser destruídos pela Receita Federal.